Todos os dias, Aécio levanta às 4 horas da manhã, arruma os documentos e atualiza o cartaz que leva para a região do Iguatemi, onde tenta arranjar um emprego. Hoje é o 44º dia em que ele vai caminhar daqui de Vista Alegre até a Avenida ACM, onde busca, como ele mesmo diz aqui, realizar um sonho. Aécio, você deixa a gente te acompanhar hoje. Com certeza, hoje vocês vão conhecer um pouco da minha rotina, desses todos os dias de luta que eu venho passando para conseguir o meu tão sonhado emprego. E você leva tudo já, carteira de trabalho, o título de eleitor, isso para o caso de arranjar um emprego, já ir direto? Verdade, como eu tenho a confiança de conseguir, eu já vou com todos os meus documentos, porque assim que a empresa solicitar, eu já estou em mãos. Então vamos porque a caminhada é longa, né? Com certeza. Saímos do apartamento onde a Aécio mora com a irmã mais velha, que sustenta os dois com um salário mínimo. Ele explica que não pega ônibus para evitar mais despesas para a irmã. O trajeto começa na BA 528, conhecida como Estrada do Derba. Só aqui são quase 5 quilômetros de caminhada. Depois tomamos o rumo da BR 324. Aqui na BR, a Aécio gasta 70% do tempo, mais ou menos, do tempo total que você leva até chegar à região do Iguatemi. É verdade. Esse aqui eu chego no horário mais ou menos de 5 horas e daqui a Iguatemi eu levo mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia. Você não fica cansado todos os dias nesse trajeto? É, né, realmente cansa, né? De manhã cedo também, às vezes, a chuva, mas eu não posso desistir, né? Eu não posso ficar em casa esperando a oportunidade bater ou me acomodar. Então, como eu tenho esse objetivo de conseguir um emprego, então eu luto mesmo para ter força, para todo dia acordar e dar essa caminhada até meu local onde eu exibo meu cartaz. Aécio, ao todo, são quantos quilômetros daqui até lá? Olha, são aproximadamente 18 quilômetros da minha residência até Iguatemi, que eu faço todas as manhãs. Depois da BR, acesso norte e finalmente chegamos ao ponto escolhido por ele, quase em frente ao Detran. E aqui você fica o dia todo, Aécio? É, fico aqui das 8 horas da manhã, que é o horário que eu chego, até as 17 horas, o horário que eu retorno para casa. E como é que são as suas refeições? Você faz onde? Olha, aqui eu tenho uns conhecidos, né, que me ajudam, que vêm aqui todos os dias me entregar a refeição e aí eu consigo ficar aqui o dia todo. Já aconteceu de alguém querer te dar dinheiro? Já aconteceu sim de oferecer dinheiro a mim aqui, mas eu não aceito porque o dinheiro vai acabar e a minha necessidade aqui é conseguir um trabalho. Aécio tem 20 anos, só trabalhou de carteira assinada uma vez, quando ainda morava em Conceição do Almeida, onde viveu até 2009. Com essa atitude, conseguiu trabalhos, mas só por diária, como agente de limpeza e mensageiro de hotel. Com o ensino médio completo, quer apenas uma oportunidade em qualquer área e promete ser um excelente funcionário.